Você só vai querer fazer essa massa aí na sua casa. No liquidificador adicione meia cebola, três ovos, uma xícara de óleo, duas xícaras de leite, um pacote de queijo ralado de 50 gramas ou quatro colheres de sopa, uma pitada de sal, bata bem e adicione duas colheres de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, em uma assadeira adicione um pouco da massa, o recheio é de sua preferência, eu estou utilizando frango e azeitonas e também coloquei requeijão cremoso. Adicione agora o restante da massa e eu gosto de colocar também tomate cereja, fica muito bom. Orégano, leve ao forno a 180 graus por 30 minutos. Olha só como fica essa torta. Essa massa você pode utilizar qualquer recheio.